O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia para 9,25% ao ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a última decisão do COPOM. Ontem, o COPOM, que é o Conselho de Política Monetária, se reuniu pela última vez, em sua última reunião oficial deste ano, ordinária, e decidiu aumentar a taxa Selic, que é a taxa de referência para toda a economia, em 1,5%. Para isso, nós trouxemos uma arte para você, preparamos uma arte pela nossa equipe de produção para mostrar para você como funciona essa questão da taxa Selic. Então, a taxa Selic, que é a taxa referencial de juros que afeta toda a economia, ela está em 9,25% ao ano agora, após esse aumento de ontem. E não deve ter, em princípio, nenhum outro aumento, uma vez que não há nenhuma reunião marcada oficialmente, não haverá nenhuma reunião ordinária, se houvesse nenhuma reunião extraordinária. Para este ano, então, estamos com esta taxa. Isso se deve, basicamente, ao fato da inflação não ter cedido, especialmente no segundo semestre. Apenas para mostrar a importância da inflação, do alcance que ela teve este ano, nos últimos 12 meses, ela está em 10,67%. E, o que é pior, de acordo com a expectativa do mercado, segundo o boletim Fox, tal como publicado na última segunda-feira, a taxa este ano de inflação medida pelo IPCA, que é o nosso índice oficial, deve ficar em torno de 10,18%. Temos que aguardar, naturalmente, os resultados dos índices de novembro e dezembro, mas, provavelmente, a inflação vai estar entre esses dois números, entre essas duas grandezas. Já para o ano que vem, temos uma expectativa de queda, com a inflação, provavelmente, estando em algo em torno de 5%. Essa é a informação que nós temos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.